29 prefeituras receberam nesta quarta-feira o prêmio gestor eficiente da Merenda Escolar. Uma forma de divulgar experiências de sucesso do Plano Nacional de Alimentação Escolar, que é referência internacional na área de alimentação escolar. O projeto atende 45 milhões de alunos da educação básica e tem papel fundamental no desenvolvimento da agricultura familiar no país. 30% dos recursos repassados pelo FNDE para a Merenda Escolar são investidos na compra desses produtos, que só este ano ficaram em torno de 990 milhões de reais.